13 horas e 05 minutos, mentira, não é 13 horas e 05 minutos, são 14 horas e 05 minutos. Tá certo? Já nem sei mais, né, que acabou, começou o horário de verão aqui na Inglaterra, né, aqui na Zarapa, acho que esse aqui ainda tem que colocar aí pra frente. O do tacógrafo eu fiz, eu coloquei hoje, já, bom, o celular tá certo, né, 14 horas e 05 minutos. Bom, vela pra macho, tamo junto, cambada, é nóis, canalé, o clandestino do channel, o canal que tem mijo de égua. Tamo quase chegando aqui na, quase chegando, não, 7 milhas ainda, ainda falta um pedacinho, mas acho que tá pra dentro desse mato aqui, né. Esse daqui eu nunca vim nele, carregar, acho que deve ser blocos, né, ou telha, ou tijolo, acho que é tijolo. Se eu já vim, não foi por esse lado aqui não, né, foi por outro. Não, Melita, pra vocês, a bordo do nosso grifo. Ó, minhas garrafinhas de vinho tá batendo ali, ó. Ela tá que chacoalha ali dentro. Vou carregar aqui pra ir lá pro porto de Tilbury. Tilbury Docks. Aí eu tava aqui calculando, né, se eu descer de Tilbury lá pra baixo, vou gastar bastante diesel, né, pra ir lá e voltar no outro dia de manhã, né, e descarregar, né, então... Não vale a pena, né, vai perder dinheiro. Eu já tava olhando aqui uma beirada aqui pra encostar, né, que vou até acabar cedo hoje. Bem cedo. Pelo menos eu encosto aqui, amanhã de manhã eu saio. Vou lá fazer a entrega, aí tem outra coleta no mesmo lugar lá, né, dentro do porto ali, né, então... Beleza, cem por cento, né, aí quando bate uma com a outra assim, fica massa, né. E de lá, deve ser alguma loja ali dentro de Londres, depois voltam pro porto e recarregam pro outro dia, né. Vai ser mais ou menos isso daí, né. Temperatura 13 graus, tá bem... Ela tá esquentando já, né. 50 milhas, vambora. E eu acho que a empresa tá bem aqui assim, ó, porque eu vim pelo navegador ali, mas parece que eu tenho que ir lá em cima, quebrar, de esquerda, depois descer, porque tá aqui assim, ó. Esperando aí que seja simples de achar, né. Lugar pra parar não tem. Do lado de cá tinha uns dois lugarzinhos ali, mas... Vamos olhando. Tô mandando virar aqui, ó. Por enquanto é larga. O cara chega, dá aquela embicadinha assim e faz assim... Será que vai dar? Esse aqui é os negócios dos cartão, querer vender... Vender cartão de diesel. Eu não tô querendo cartão de diesel agora, não. Agora é hora da novela pra marcha. E o telefone, esse aqui, toca o dia todo, né. O tempo todo. E quem quer vender cartão de diesel, o outro quer vender cartão de crédito, o outro quer vender peça, o outro quer vender pneu, o outro quer vender isso, o outro quer vender aquilo. E vai ligando. Eles pegaram o meu número, não sei aonde, e esparramaram entre eles, né. É o dia todinho o povo ligando, querendo oferecer coisa pra caminhão, né. Não sei se pegou no governo, ou na licença, não sei como é que foi ali, mas... Bumpkins. 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 Vamos por dentro da cutelinha aqui, ó. Nessa aqui é a certeza Nunca tinha vindo aqui não Quanto falta uma milha e três Está por aqui né Placa nem nada Estamos aqui na expectativa Cadê? Na porta dessas casas Geralmente eles colocam Um banquinho assim Uma mesinha Vendendo o produto deles Tipo verdura, alface O ovo Doce, mel Eles deixam uma caixinha bem pequenininha Você vai lá, pega o negócio, deixa o dinheiro dentro Tem um galpão lá Lá na frente vai ser aquilo Certeza vai ser aquilo ali Quem é a morte? Então Olha só que Que coisa maravilhosa Que beleza Marigaya Logistics Paramos aqui já Vai lá Chega aqui Cadê? Nem tem um botão né Onde é que é o botão aqui de inscreva-se Olha não aparece ó Vamos mudar aqui Cadê o botão de se inscrever nesse canal? O canal onde tem novela pra marchar Aqui ó, vermelhinho aqui ó Inscreva-se Bom, o que que pegou aqui? Parei agora né É, carregaram lá, me deram a Anota tudo né Vou mostrar a carga pra vocês ali A vergonha né Realmente a vergonha Eu achei que ele tava pensando aqui né Ainda bem que eu não Que eu não ganho por Por peso né Por tonelada né Eu ganho por Por milha e por trabalho feito né Vou ter que ficar aqui obviamente O banheiro já tá à disposição aqui e tudo mais E eu fiz esses quilômetros todos pra carregar isso aí ó Olha aí que beleza Eu vou ter que ficar parado aqui a noite toda né Porque se eu descer lá pra baixo Lá pro rumo do Do descarrego É Lá não tem lugar pra parar né Que é lá perto do porto de Tilbury né Então Vou ter que ficar parado aqui Daqui até lá tem 5 quilômetros mais ou menos Amanhã eu levanto aí De madrugadinha Lá pras 4, 5 horas da manhã E a gente fica Tá carregada né Pô vai dar excesso de peso na balança Esse negócio aí Vai dar excesso de peso O importante é que tem banheiro de sobra aí Vai As madeiras tá tudo aí ó Arrumadinha O negócio eu não sei se ele tá mexendo um pouco pra cá Mas Parece que não Deve dar umas 70 toneladas isso daí né Caramba A miseta da companhia Aô Lasqueira hein E vamos esperar aí até Até as 5 Dá pra 5 horas da manhã a gente sai Vamos comer ali um Doritos Umas batatas Um trem pra acabar de rebentar com o estômago né A correria foi tanta hoje Que correu, correu, correu Ou seja né Nadou, nadou, nadou pra correr na praia Acontece 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 né Fazer o que Ainda vai ficar agarrado aqui nessa Nessa beirada aqui Ok não hein Isso aqui tá ajeitadinha né Tá arrumada né Dois pallets e um Essa barrinha aí atrás É a carga de amanhã É uma loja de material de construção Tem que dar uma lavada nesse caminhão E aproveitar também que eu tô Parado ali Vou começar a dar um grau na cabina Porque tá Tá uma zona lá dentro Tá bem zoado né Não tive tempo pra Pra mexer com nada lá Tô jogado nesse lugar E uma foto Correria demais Com a pelada Aquela coisa toda ali né Aproveitar que eu tenho essas aulinhas aqui Vou começar a dar uma Uma garibadazinha na cabina E Vou começar a deixar do jeito Mais ou menos que a gente gosta Vai vir pro clima Ó Se era V8 era melhor Já já Beijo na bunda galera Se inscreva no canal Nós em Forever Fumou Então Tchau 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 Obrigado.